O que é a febre familiar do Mediterrâneo? Então, seguindo aqui as perguntas relativas às doenças auto-inflamatórias. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, a doença auto-inflamatória é uma doença que envolve o sistema imunitário inato, ou seja, o sistema de defesa. O primeiro sistema de defesa é aquele que a gente nasce com ele, diferentemente da doença reumática, que é uma doença de alta agressão, que envolve o sistema imunitário adaptativo. A doença auto-inflamatória, ela acomete mais crianças e adolescentes, então é importante a gente sempre pensar nisso. Falamos anteriormente da PFAPA, que é a causa mais comum, crianças até 5 anos. E agora vamos falar da febre familiar do Mediterrâneo, que é uma doença autossômica recessiva, ou seja, ela envolve essa característica genética. E o início é justamente na infância e na adolescência. E os surtos, eles duram mais ou menos de 1 a 3 dias. Enquanto a PFAPA são 4 a 5 dias, você tem surtos mensalmente, com bastante inflamação de garganta, exudato muitas vezes, você tem febre, febre alta, febre realmente complexa. Você tem também as estomatites com aftas, a estomatite aftosa, que são feridas na boca com aftas. Nesse caso, nós teríamos, no caso da febre familiar do Mediterrâneo, nós teríamos a chamada tria de clássica. São 3 situações que estão envolvidas. Aqui é uma febre, uma febre muitas das vezes que pode ser alta ou não, com uma dor articular e dor abdominal, com lesões do tipo na pele que lembram muito vasculite e erisipela. Ou seja, se você tem lesões na pele que, poxa, o médico, poxa, será que ser erisipela? Fica na dúvida. E se também costuma ter uma dor abdominal importante, uma dor articular e também uma febre, ou seja, febre, dor articular e abdominal, podendo vir, eventualmente, satride, podendo vir, eventualmente, com alterações na pele, tipo erisipela ou vasculite, Então, é importante pensar na possibilidade da febre familiar do Mediterrâneo, tá bom? Que é uma doença que acomete principalmente os descendentes que são daquela região. Se você, por acaso, tem parentes que foram da Itália, foram do sul da Espanha, sul da França, da Turquia, da Grécia, ou seja, de várias regiões ali que compõem o Mediterrâneo e até, inclusive, do norte da África também, né, o Maghreb, né, o próprio Egito, Egito não digo, perdão, mas aquela região ali do norte da África, deixa eu me lembrar aqui, a Tunísia, a Argélia, Líbia, né, é o Maghreb, chamado Maghreb, parte do Maghreb, porque o Maghreb não é só aquilo, você tem outras regiões que englobam o chamado Maghreb, tá, mas principalmente nessas regiões que tiveram uma influência também, uma troca muito grande entre os povos ali, então a gente pode pensar na possibilidade, sim, de febre familiar do Mediterrâneo. E o tratamento, bem na verdade, ele se dá através do uso de remédios à base de conchicina, conchicina é um remédio muito utilizado para o tratamento de ácido úrico, as pessoas que têm ácido úrico sabem, inclusive a conchicina, ela acaba melhorando muito a resposta, vocês desculpem que às vezes eu dou uma travada aqui, que é muita informação, né, a gente estuda, mas as coisas às vezes travam. A conchicina é um remédio que tem uma ação anti-inflamatória poderosa e também o uso da conchicina também evita a formação das complicações das doenças auto-inflamatórias, que é a amiloidose, ou a formação de corpos amiloides, que justamente são estruturas que acabam prejudicando o bom funcionamento dos nossos órgãos, como o fígado, gins, pulmão, até o coração, você pode ter também o cometimento do coração. Ok? E a forma realmente que você tem de confirmar isso é através do teste genético, né, não existe outra maneira. Lembrando que 40% das doenças auto-inflamatórias a gente não consegue o diagnóstico, né, fica só na suspeita, porque o conceito de doença auto-inflamatória é uma coisa nova, é uma coisa realmente que está vindo com o tempo e a gente realmente não entende muito bem isso. ainda, tá bom? Mas vamos entender com o passar do tempo. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado pela sua pergunta.